oi pessoal tudo bem com vocês esse é o blog pessoal cc e quem me acompanha no canal sabe de como eu fiz essas mudas aqui dos cactos que ele estava doente como que eu plantei elas e aí olha como que elas estão essa aqui é a mais deixa eu ver se foca é a mais assim é desanimadinha olha só porque como ela ela ficou né como eu mostrei para vocês tem o episódio 12 que eu vou deixar linkado esse aqui é o terceiro e provavelmente é seja o último né porque você já viram que todas as mudinhas elas pegaram estão todas em vasos provisórios ainda vou trocar de vaso ainda olha só é o castelo de fadas e olha gente aquele lá que lindo ai lindo gente aí depois eu vou só mudar eles colocar no vaso mesmo para eles ficarem grande mas estão perfeitos e olha só gente ai tá lindo 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 perfeito do jeito que tá aqui eu só vou tirar daqui e colocar no novo vaso inclusive colocar provavelmente dentro de casa então é isso aí gente obrigado por ter assistido por ter me acompanhado aí nessa série e até o próximo vídeo tchau fiquem com deus